180 back and free Backs 180 back and free É fácil É fácil Se eu tivesse o back and free na base Vem a fazer essa manobra hoje Bora ver o que que sai viu Oi Bora ver o que que sai nessa manobra ai não É É É Não sei o que É É É É É É É É Porra Mano Tchau, tchau